Fala galera beleza fazer mais uma viagem aqui no na dlc da escandinávia vambora pegar estrada tomo aqui de vovão ó no food supermercado da hora em lembrando só que é carga do skin da dlc aí não estou usando nenhum mod de carga que da hora essa empresa cara ó supermercado aqui tamo na suécia eu acho ó vamos fazer uma via vizinha de duzentos e poucos quilômetros que da hora cara o supermercado mesmo é que legal muito show a área de descarga da empresa é muito bom cara vamos sair do supermercado tá com a nossa quebra mola alto velho e aí ó nossa a beleza ligar logo o farol aqui que tá noitecendo tamo levando paletas vazias tá bom então né vinte e dois toneladas ouh cara faz isso não mano nossa vinte e dois toneladas que destina hora é bro tá esperar daí pra sábado nove quarenta e oito renda do trabalho é três mil e quinhentos Fui cara, vai bater em mim Falei Os retardado Essa inteligência artificial Os caras não param Tem oito horas Vamos levar Três horas e quarenta e quatro Acho que vamos levar até menos Uma viagem de duzentos e trinta quilômetros Opa O botão errado O velocímetro aí Agora sim Ó pessoal, vou fazer essa viagem à noite mesmo Só achar um local pra parar aí De boas pelo caminho Eu posso até parar Dependendo aí Estamos indo pra mais uma cidade inédita aí Que a gente não explorou Ó, caindo da hora É um Alfa Romeo aí Êêêêêê tin Chuva Ó, então vamos aí fazer uma viagem à noite Com chuva Olha que cenário legal, cara Tem uma marina ali Pra parar os barcos Muito top, cara Vamos ter que explorar o cenário A noite aí Trecho de floresta Pelo menos tá me movimentando a estrada, hein, pessoal Dessa vez, ó Agora quando pega aquelas estradas simples, mano É um deserto É estranho isso Enfim, né Que horas são? Oito e meia Não tá totalmente escuro, não, aqui Melhor, hein Ó, passa essa galera aí que tá muito lerdo, velho Não vou nem parar pra dormir, velho Vamos fazer essa viagem assim mesmo que tá legal, cara Ó a limusina aí, ó A mesma limusina do GTA IV Que da hora, velho Vamos fazer essa viagem à noite mesmo Como tá aí E com chuva, cara Eu nunca mais fiz uma viagem aqui com chuva Não sou eu que escolho, né, pessoal Não tem como escolher Você, de repente, tem uma opção de... Você pode diminuir a possibilidade de chuva e pode aumentar Mas pra escolher de fato chover É com o jogo Eu nem sei Eu deixei normal mesmo Tão mandando bem aqui, ó 112 Tão mantendo uma média legal, hein Estradão bom Nem tá tão movimentada assim Mas com relação ao que eu falei aí das pistas simples É só vendo os vídeos passaram, cara Pareciam desertos as estradas, mano E agora? Ah, tá Tem que fazer o balão ali Beleza Que eu não consegui enxergar no GPS aí do caminhão Ó que da hora, pessoal Uns monumentos ali de uns aviãozinhos Será que tem algum aeroporto por aqui? Vai saber, né Mas legal Orebro Essa porra mesmo aí É pra lá que nós vamos Pra direita Olha lá Nossa, o que eu tô fazendo, mano Pra que abrir essa curva toda assim Aí, ó Direto Fota 131 km Me parece que agora é só de pista simples, né, pessoal? Vamos ver se vai tá mais movimentado O que é aquilo, mano? Ah, tá É uma empresa ali Tô enxergando coisa, mano Eu tinha visto umas asas de avião, tá ligado? Me pareceu, mas não era não Deduzir por causa daqueles aviãozinhos Mas não era Ó, o limite é 50 Estão passando aqui na área urbana E olha o trânsito aí Aumentou pra 70 Beleza Uh Sabia Por isso que eu parei, cara Eu vi ele dando certo Primeiro eu pensei que ele ia ultrapassar Mas quando eu vi o cruzamento ali Resolvi parar Se não ele ia bater na minha carreta Como vocês viram aí no começo do vídeo Com o carinha bater em mim Eles não param, velho Ó que legal Aqui tem umas rotatórias Maneiro, cara, ó Tem uns caminhos alternativos Pra chegar na empresa, ó Show, hein Mas não é essa empresa que a gente vai Tomara que seja legal também, cara O supermercado foi muito bom, velho 90 Olha aí, cara Começou o deserto Não tem um carro, mano Que estranho, velho É, não tem muita paisagem pra ver, não Agora Só tem floresta mesmo Tem um posto Mas vamos embora, cara Vamos continuar a viagem assim mesmo Opa, nossa Cuva perigosa, mano Fui prudente ali Postinho legal, hein Oh, 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 nossa Deu uma travadinha aqui O caminhão não parou Onde essas entradas, velho Nossa Apertadinha ainda Os caras botam umas placas ali Pra dificultar mesmo E pelo visto Ainda bem que estamos chegando 50km só Volvão aqui com dois para-brisa Se não me encerra Se não me encerra Os da Daf tem três, né, mano É engraçado, velho Viajezinha tranquila, cara Já estamos explorando a DLC quase toda Olha só Ainda quero ir pra lá, cara Fica aí, mano 10h44 Mas qualquer horário que você joga aqui Nessas estradas É tudo vazio, mano Não entendo isso, não Pra lá que nós vamos Centro Será que a gente vai entregar No centro da cidade mesmo Ou naquelas empresas mais afastadas, né, cara Uou, nossa Derrapou ali, mano Ó, centro Deve ser centro, né, cara Centro da cidade Ó lá Centro Deve ser, né, mano Faça ideia, cara Tá escrito em outra língua aí Que não é em inglês Aparentemente Não, velho Foi mal, foi mal Erro meu mesmo Eu fui olhar aqui pro GPS Parece que é isso mesmo, cara Valeu, velho Eu pensei que você ia passar Por isso que eu parei Olha a empresa aqui E a chuva parou, pessoal Opa Não, cara Não, cara Não aumenta a velocidade não Pra desligar o limpador Nordic Crow É por aqui mesmo, cara? Que estranho, mano É isso mesmo Ah, tá É ali Olha que legal, pessoal Essas empresas Nordic Crow Nordic Crow Deve ser outra rede de supermercado E E Três 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 Para ir Agora vai Tô barbeirando hoje Passo alguns dias sem jogar Que perco o costume de estacionar E o pessoal ainda querendo que eu ensinasse Como estacionar Aí complica Às vezes até eu não sei Tipo agora Não é que eu não sei É que falta a prática Pronto, agora vai Aí, agora vai Caguei no final É aquilo que eu falei no vídeo passado Agora Tem que ser devagarzinho Se for afobado que nem eu fiz agora Dá merda Ah, vai ficar torto mesmo o caminhar aqui Importante que a carga tá reta É isso aí pessoal Três horas depois aqui estacionando Vamos finalizando esse vídeo por aqui Beleza Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí